Galera, passando aí só pra avisar que o goleiro Luan Poli acabou acertando com o esporte e tá deixando o rubro negro na pasta da bandeira. Está deixando o esporte o goleiro Luan Poli, hein? E eu tinha falado que o esporte realmente estava acertando a saída de alguns jogadores, mas inclusive o Luan Poli já tinha falado aqui que o esporte não iria renovar o contrato dele e obviamente ele fez um acerto com os débitos que o esporte tem, ele acabou deixando esse débito pra conseguir a rescisão e ir pro outro clube. Eu acho que é fundamental, o Luan Poli foi importante demais pro esporte nesses últimos dois anos, eu diria. Ele chegou em 2018 aqui, mas veio aparecer mesmo em 2019, 2020. Foi onde ele realmente fez um trabalho excelente, principalmente no brasileiro, de 2020. A equipe do esporte realmente precisou muito dele e ele foi importante, mas perdeu a posição pro Maílson e o Maílson agora como titular, é óbvio, ainda tem o Carlos Eduardo aí, tem o próprio irmão do Maílson, Janival, quer dizer, são jogadores que dão conta do recado e a possibilidade até do esporte, quem sabe, contratar mais um goleiro aí. Enfim, o esporte agora já nessa nova gestão, já são dois jogadores, três jogadores que estão deixando o clube. No caso, o Luan Poli, o Maxwell e o Ricardinho. Mas antes já tinha ido embora o Toró, já tinha ido embora o Renteria e também o Márcio Araújo. Quer dizer, já são seis jogadores que o esporte então não fica com eles. Então, quer dizer, são outras opções. Como eu falei mesmo aqui dentro do comentário anterior sobre o esporte, que o Loser está pedindo quatro contratações, né? São dois laterais, um segundo volante e mais um atacante. E agora, quem sabe, pode pintar a oportunidade de mais um goleiro aí. Na verdade, a equipe do esporte está com um novo projeto, esse projeto que chegou agora com essa nova gestão de transparência, de conversar, de ver quem serve, quem não serve, quem tem interesse, quem não tem interesse. Na verdade, o Luan Poli, eu acho que é um grande caráter, um cara que marcou na história do esporte, um grande goleiro, profissional realmente de mão cheia, além de ser uma excelente pessoa. Tive o prazer de conviver com ele, de entrevistá-lo, de conversar com ele. Realmente é uma pessoa de um nível altíssimo, de uma conduta exemplar. Então, parabéns, boa sorte aí para o Luan Poli no próximo clube, no seu futuro como grande goleiro do futebol brasileiro. Valeu, Luan Poli. Um abraço, amigo. E, para finalizar, dizer o seguinte, que a expectativa da torcida do esporte é de que agora, mesmo com essas saídas e alguns jogadores, e tem mais para sair, hein, galera? Tem mais jogadores que vão deixar o Esporte Clube do Recife nessa nova gestão agora. Então, há possibilidade de contratação, sim, senhor, de novos atletas. Mas, a gente vai aguardar essa nova diretoria tomar posse, o novo presidente tomar posse, essas reuniões que estão acontecendo, obviamente, para o melhor do futebol e essas definições por parte dessa nova gestão. Só passei mesmo para dizer da saída do Luan Poli, que foi oficializada até pelo esporte e pelo próprio jogador. Valeu? Olha, não esquece aqui o like, o joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui, por favor. É muito importante. Valeu? Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço.